Júlia Guzman Revisorreo Coelho Eu sou essa menina da foto. Eu tenho 24 anos e eu nasci numa cidade com aproximadamente 100 mil habitantes há 24 anos atrás. E eu nunca tinha ouvido falar a respeito de feminismo. Eu nunca tinha ouvido falar nem a respeito de igualdade de gênero. E aí a gente para e pensa. A gente está dentro de casa, a gente não escuta falar a respeito disso. A gente vai para a escola e a gente não escuta ninguém falar a respeito disso. E a gente fica pensando, poxa, mas as coisas importantes da vida a gente aprende, né? Alguém em casa deve ensinar, na escola a gente tem tantas aulas sobre tantas coisas. Na faculdade eu não aprendi isso, eu tive aula de filosofia, eu tive aula de sociologia, eu tive aula de antropologia de todas as dias e a gente nunca falou a respeito de igualdade de gênero nem de feminismo. E aí que um dia eu estava nas redes sociais, eu estava no Facebook e de repente eu recebi uma notificação que eu estava dentro de um grupo misterioso que alguém tinha me colocado lá, uma amiga tinha me colocado e eu não fazia a menor ideia do que significava. Eu fui ver e era um grupo sobre feminismo. E aí eu comecei a rodar a barra, né? Para ler o que estava escrito lá, para saber o que acontecia, eu nunca tinha estado dentro de um grupo feminista. E aí eu comecei a ler a respeito de mulheres, de histórias de mulheres, de vivências de mulheres. E eu nunca tinha me conectado daquela forma com assuntos que eu vivia, que eu já tinha vivenciado. E assuntos que eu também não tinha vivenciado, mas que me tocavam. E isso foi uma tsunami na minha vida. Isso mudou a minha vida. Foi o grande divisor de águas. E a partir desse momento, eu lembro que eu estava nesse grupo, quando eu entrei no grupo eu estava no trabalho, nesse dia eu não consegui trabalhar. Naquela semana, meu chefe reclamou do meu desempenho, porque eu também não consegui trabalhar direito. E aquilo foi me tomando de uma forma que ultrapassava quem eu era. E eu passei a me contestar e uma nova pessoa ali estava nascendo. E aí eu entendi o que era o conceito do feminismo. Porque, infelizmente, a gente tem uma ideia um pouco deturpada do feminismo. E muitas mulheres têm esse medo de se declararem feministas. Mas o feminismo nada mais é do que a ideia radical de que mulheres são gente. Citando aqui uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma importante feminista. As mulheres, elas são consideradas fêmeas. E quando elas reivindicam seus direitos de humanos, elas são acusadas de tentar imitar o homem. Porque elas não são consideradas humanas. E a partir do momento que a gente fala que a gente quer ser tratada como igual, que a gente não quer sofrer uma violência de gênero e uma desigualdade apenas pelo fato de sermos mulheres, é porque a gente quer imitar o homem. E aí, quando esse mundo se abriu para mim, eu percebi que o machismo estava em pequenas e grandes atitudes, pequenos e grandes comentários, pequenas e grandes piadas. Piadas. E aí a gente passa a entender que existe um machismo simbólico também, que é imperceptível. E a gente reproduz isso. E a gente acredita nisso. Porque ninguém chega para a gente e fala que isso é errado. Ou para mim, pelo menos. A não ser que você tenha tido a grande sorte de ter nascido em uma família com princípios de igualdade de gênero. Eu acho que isso também pode não ter chegado para você. E aí que eu fiquei enlouquecida. E eu só conseguia pensar nisso. E eu entrava no grupo. Era o dia inteiro. E eu conversava com essas mulheres. Conversava com mulheres que tinham vivências parecidas com as minhas. E conversava com mulheres que tinham vivências completamente diferentes das minhas. E que eu nunca ia saber se eu não me conectasse com elas, escutasse o que elas tinham para falar e quais eram as demandas que elas tinham. E aí eu pensei, o que eu posso fazer agora, nesse momento, para externalizar isso que eu estou sentindo e fazer alguma coisa por isso, por elas, por esse movimento? E aí eu estava me formando em uma faculdade de comunicação, sabia trabalhar com redes sociais, eu trabalho com audiovisual, sabia editar vídeo, fazer imagem. Falei, pronto, vou criar um projeto. Mas aí eu tentei voltar na raiz da questão. Como que eu faço para atingir essas mulheres com essas ferramentas que eu tenho? Qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer primeiro para deixar que essa mensagem chegue? Porque não adianta só eu sair pregando o feminismo, batendo de porta em porta, olá, você tem um minuto para falar do feminismo? Que eu nem sei, eu não sei se eu vou ser bem recebida, sempre. E aí eu pensei, eu preciso criar um diálogo com essas pessoas e fazer com que elas escutem o que eu tenho para falar. Mesmo que o que eu tenha para falar seja uma coisa que eu ainda estou moldando, mas eu precisava conectar essas mulheres. E aí eu pensei no projeto Empodera das Mulheres. Empoderado das Mulheres, muita gente me pergunta, por que duas? Porque duas seria o número mínimo para a gente conseguir criar um sistema em cadeia, em rede. E você, mulher que está vendo agora, você é aquela primeira de rosa lá em cima, com a boca aberta, que está chocada, e você falou, meu Deus, eu descobri agora, o feminismo precisa contar para alguém. E essas outras duas mulheres de baixo, pode ser alguém da sua família, pode ser uma amiga sua, uma conhecida, e assim a ideia de empoderar pelo menos duas mulheres, ela ia se formando como uma cadeia, uma rede. E se a gente fizer esse exercício que é simples, são só duas, claro que você pode fazer muito mais, pode fazer um milhão, milhares, ou o que você quiser, mas esse exercício mínimo, eu acreditava muito que podia fazer alguma diferença. Aí vocês me perguntam, como? Como que a gente empodera mulheres? Como a gente está tratando de seres humanos? Não é uma ciência exata. Não existe a fórmula, não existe um mais um, e você vai chegar no resultado final. A gente descobre isso ao longo do caminho. Para muitas mulheres, empoderar é você ter uma simples conversa. Às vezes, ela precisa só que alguém escute ela e fale, eu te entendo. Eu entendo o que você passa. Eu passo por coisas parecidas, ou apenas eu te entendo. Empoderar a mulher pode ser contratar uma mulher. A gente sabe que o mercado de trabalho, em algumas profissões, ainda é muito fechado para mulheres. Então, se você tem a oportunidade de contratar uma mulher que você acha que é tão qualificada quanto um homem, você está empoderando ela de alguma forma. Então, a gente descobre, ao longo do caminho, como fazer isso. E aí você para e você pensa, mas eu acho que eu não preciso dessa questão de igualdade de gênero. Eu acho que eu estou bem, nunca sofri nenhuma violência, eu acho que o assédio não me afeta, ou não vejo problema nisso. Eu só queria dizer que a gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa atravessar um oceano para ter consciência de que não é uma questão de só você precisar ou não. Hoje, no Brasil, mais de 554 mil meninas de 10 a 17 anos estão casadas. Ilegalmente. Se a gente pensar que sete a cada dez mulheres já sofreram, ou vão sofrer, uma violência, seja física, emocional, psicológica, ao longo da vida, apenas por serem mulheres, a gente também tem outro problema. E mais de 30 mil meninas no mundo se casam por dia. Então, quando esse dia acabar, 30 mil meninas terão se casado. Meninas, quando eu digo menos de 17 anos, elas vão estar casadas contra a vontade delas. Então, eu acho que se você ainda pensa que esse problema não te atinge, eu acho que falta você conversar com alguma outra mulher, porque, com certeza, você vai encontrar uma mulher que acredita que precisa disso e que está pedindo por isso, mas você ainda não sabe. Aí, tiveram algumas pesquisas que fizeram, inclusive, com mulheres periféricas. Falaram que 74% delas acham que receberam um tratamento diferente na criação por serem mulheres. Quem foi criado com irmão, ou, se você não foi criada com irmão, você pode perguntar para alguém que foi criada com irmão e ver se essa mulher sente alguma diferença também por ser mulher, uma diferença na criação dela. 90% deixam de fazer alguma coisa por medo de violência, então, é um medo de você sair na rua com uma roupa específica porque tem medo de ser assediada, tem medo de ser estuprada, tem medo de ser morta. E 77% delas acham que o machismo afetou o desenvolvimento, ou seja, elas deixaram de estudar por causa disso, porque elas tinham que cuidar da casa, porque na família delas o dever de cuidar da casa é da mulher, e por isso deixaram de estudar e não tiveram o trabalho que quiseram, e enfim, de alguma forma isso afeta ou afetou o desenvolvimento delas. E aí que quando eu comecei a falar do Empodere, muitas pessoas começaram a falar junto comigo. E é muito louco porque você chega, você cria um projeto e é como se você estivesse falando para o nada. Você dá um grito e de repente você tem uma resposta. e aí muitas respostas começaram a pipocar disso e na internet como um todo as pessoas começaram a falar a respeito disso. A gente tem exemplos de hashtags que viralizaram no ano passado e eu tenho certeza que vocês viram alguma mulher algum dia ou passar por uma situação de violência ou denunciando uma situação de violência ou vocês mulheres já passaram por uma situação de violência ou de assédio ou vocês conseguem sentir a necessidade da igualdade de gênero na vida de vocês. Mas o que a gente faz nesse processo? O que eu gosto de falar é que o primeiro passo que a gente precisa seguir é quebrar o muro porque existe uma coisa que é colocada na nossa sociedade que falam que mulheres são inimigas são rivais e toda mulher quer o meu mal. Só que essa não é uma competição que teoricamente existe eu acho que um limite de competição que é saudável mas diferente dos homens a competição que a gente aprende que é a verdadeira e que devemos seguir é aquela que a mulher está competindo para ser mais bonita está competindo para ser mais atraente e geralmente está competindo por um homem então aquela ali tem que ficar meio esperta ela não quer meu bem ela é invejosa não dá certo e eu acho que esse é o grande ponto porque enquanto a gente se preocupar e ficar achando que o grande inimigo é a mulher a gente não vê o verdadeiro inimigo por trás disso. E o que eu acho muito importante nesse movimento é essa consciência a consciência de que eu preciso aproximar uma mulher e reconhecê-la como semelhante e não só isso eu preciso criar uma ferramenta para que eu possa conhecer outras vivências porque a minha vivência ela é individual ela é particular mas ela não reflete o mundo se eu tiver a sorte de nascer privilegiada aonde eu nasci da forma que eu nasci se eu não fui obrigada a casar com 12 anos a gente precisa olhar um pouquinho a nossa volta e ver o que acontece de uma forma mais macro também e aí que entra o conceito de empatia a empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro tentar entender o que o outro sente e se sensibilizar com isso sentir se sentir tocado com isso sabe e junto com esse conceito de empatia vem o conceito de sororidade que é baixar esse muro e ver na outra mulher uma amiga uma companheira alguém que eu posso contar e alguém que eu posso defender ou que vai me defender ou que vai estar junto comigo sabe a gente está no mesmo barco e aí entra o processo de desconstrução pra gente o que é importante na desconstrução é que cada mulher vai ter a sua própria desconstrução é uma coisa muito individual a gente não sabe pelo que a outra mulher está passando a gente não sabe a forma que ela aprendeu ou foi ensinada a pensar a gente não sabe pelo que ela viveu e a gente tem que fazer os devidos recortes porque eu enquanto mulher branca que fiz faculdade eu tenho os meus privilégios eu nunca vou saber o que uma mulher negra ela passa uma mulher periférica uma mulher que não pôde ter estudo uma mãe eu ainda não sou mãe mas eu posso fazer o exercício de me colocar no lugar dela sabe e eu queria falar que eu estou aqui hoje representando esse projeto mas eu sou muitas mulheres eu não sou só a Mainara aqui hoje eu sou a minha avó eu sou a minha mãe eu sou as minhas amigas eu sou todas as mulheres que curtem a página eu sou todas as mulheres que compartilham a página eu sou todas as mulheres que mandam mensagem pra página que comentam na página que fazem aquilo virar porque isso me empodera fazer esse trabalho me empodera e eu sou muito grata de poder fazer isso e de ter esse retorno e de conseguir de alguma forma passar uma mensagem que eu acredito que é muito importante e que se tornou a minha vida e aí eu queria aqui deixar o convite pra vocês principalmente pras mulheres né que ouviram essas palavras e que se identificaram ou não mas que pensem a respeito disso e eu queria convidar vocês a empoderarem pelo menos duas mulheres quando vocês saírem daqui tenho certeza que vocês já pensaram em uma mulher mais próxima quando eu falo a respeito disso ou se não tem alguma mulher sentada do lado de vocês ou tem uma mulher na frente de vocês ou um abraço uma palavra de empatia uma troca de olhar eu acho que isso já é bastante importante e eu queria dizer também que o que a gente tem hoje é uma construção muito antiga né muitas mulheres lutaram no passado pra gente ter o que a gente tem hoje porque nada foi dado pras mulheres de graça e tem uma frase que diz que os direitos das mulheres eles tem que ser mantidos ao longo do tempo porque a qualquer momento a gente pode retroceder porque não é um direito adquirido eterno e quando me perguntam você queria morar viver em alguma outra época do passado e aí eu penso no passado e eu falo não acho que eu vou ficar aqui mesmo porque é é isso que eu acho que o presente o futuro vai ser muito melhor e que a gente pense nas nossas filhas nas nossas próximas gerações pra quem não for ter filha ou enfim que a gente pense que as próximas gerações vão usufruir de direitos que nós não tivemos hoje então que vocês empoderem duas mulheres sempre que possível obrigada aplausos 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 aplausos